Neste vídeo, eu vou te mostrar o passo a passo, completinho, de como você daí vai conseguir colocar o feed do Instagram dentro do seu site WordPress pra ficar bem bonitão, do jeito que tá aparecendo pra você aí agora. Mas antes de tudo, se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bia e eu sou uma das web designers aqui da Escola de Sites. Eu fico muito feliz de poder trazer esse conteúdo aqui pra vocês. E em troca, a única coisa que eu peço com muito carinho é que você já curta esse vídeo e se inscreva aqui no canal pra poder estar recebendo mais vídeos como esse sobre criação de sites. Combinado? Mas então, bora lá, sem enrolação, pra nossa tela do computador e começar a nossa mão na massa. Beleza, eu já tô aqui no nosso painel do WordPress, né? Inclusive, pra poder gravar esse tutorial, eu estou utilizando a base de um site que já foi criado pra um tutorial aqui do canal. Esse tutorial aqui, ó, de como integrar um blog em um site institucional com categorias e buscas personalizadas. Só esse vídeo aqui tá um mini curso gratuito, então se você quer descobrir como fazer esse tipo de coisa dentro de um site institucional, esse é o vídeo pra você, tá? Porém, assiste esse aqui depois desse do feed do Instagram, que com certeza também vai poder te ajudar bastante. Então, a gente vai colocar o nosso feed bem aqui, ó, bem aqui embaixo nessa seção do acompanhe o nosso perfil. Bora lá, voltando aqui pro nosso painel, né? Beleza. O primeiro passo pra gente conseguir colocar o nosso feed do Instagram é justamente adicionar um plugin que é próprio pra isso. A gente vai colocar um plugin que vai fazer com que o nosso feed do Instagram fique no nosso site e seja atualizado de forma automática. Sim, qualquer publicação que for tendo lá, nova no perfil, ela vai cair dentro do site. Depois de algum tempo, eu vou te mostrar nas configurações como que você consegue deixar isso tudo certinho, mas isso tudo vai funcionar por debaixo dos panos ali de forma automática, sem você precisar se preocupar depois. É super prático e normalmente é uma coisa que os clientes gostam pra caramba quando a gente adiciona dentro do site deles. Bora lá, então. A gente vai clicar aqui em plugins, vai clicar aqui em adicionar novo e a gente vai procurar pelo plugin Smash Balloon. Tem vários plugins que fazem esse tipo de funcionalidade. Eu aqui, inclusive, antes de gravar esse vídeo, testei vários, mas esse aqui de longe, assim, é um dos que eu mais gosto pra isso porque ele é super completo, fácil de configurar e também fica bem bonito dentro do site, mesmo na versão gratuita. Inclusive, ó, a prova disso tá aqui. Só esse plugin tem mais de um milhão de instalações, então com certeza é um plugin ali que você pode ficar sossegado porque ele já tá mais do que estabelecido no mercado. E aí, a gente vai clicar aqui pra instalar e depois ativar o plugin, né? Que é o mesmo processo que a gente sempre faz pra todos os plugins aqui no WordPress. Instalei, eu tô clicando aqui em ativar. E aí, ele vai cair aqui no nosso painelzinho de listagem de plugins. Pra gente conseguir começar a configurar, a gente vai clicar aqui em Settings. Ou então, a gente também pode vir aqui em Instagram Feed e vir aqui em Settings também. Antes não tinha essa opção aqui e a partir do momento que a gente ativou esse plugin, ela começou a aparecer. Eu vou vir por essa opção aqui mesmo, vir em Instagram Feed e Settings. Nessa primeira tela aqui que a gente cai, a primeira coisa que vai aparecer pra gente é essa parte aqui da ativação da licença. No caso, né, como qualquer outro plugin aqui dentro do WordPress, sempre tem ali a versão gratuita, com recursos um pouco mais limitados e uma versão paga com mais recursos. Pelo menos na grande maioria das vezes é dessa forma. E esse plugin aqui não é diferente. Caso você ali utilize e goste tanto do plugin ao ponto de você querer pegar ali as mais opções que ele oferece na versão Pro, e aí é só você clicar aqui pra conseguir fazer esse upgrade e assim que você fizer, você vai receber uma chavezinha de licença que você vai colocar nesse campo e ativar por aqui. Pra seguir esse tutorial, a gente vai fazer totalmente na versão gratuita, então não precisa se preocupar com custo adicional com isso, tá? Mas fica aqui a dica caso esse aqui seja interessante pra você. Depois, a gente tem aqui a parte de configuração da nossa origem, ou seja, é aqui que a gente vai ativar o perfil do Instagram que a gente quer trazer pro nosso site. Pra conseguir adicionar esse perfil, a gente vai clicar aqui e adicionar uma origem, e adicionar uma source, adicionar uma origem de perfil pro nosso site. Então eu vou clicar aqui, ele vai redirecionar a gente pra uma telinha onde a gente vai conseguir fazer isso. Beleza, assim que a gente chega aqui nesse ponto, a gente entra aqui nessa ponte de integração entre o Instagram e o nosso Smash Balloon. E aqui ele te dá a opção de você fazer essa integração, tanto por um perfil pessoal, como também por o business. Pelo pessoal, você vai fazer essa integração diretamente ali com o Instagram, é bem rapidinho. E pelo business também, é bem tranquilo, você segue ali o passo a passo de verificação. Mas a única diferença é que você vai fazer essa integração por um login pelo Facebook, justamente porque os business, eles têm essa integração ali entre o business do Facebook e o perfil no Instagram. Mas no caso aqui, eu vou logar aqui com essa opção do pessoal mesmo. Inclusive, eu já tô até com um perfil separado, um perfil fictício aqui que eu criei pra poder ficar direitinho junto com a identidade visual do site, com o tema do site, com os negocinhos de patch aqui. Mas no caso, aí você vai já deixar logado aqui no seu navegador. Você vai entrar lá no Instagram e vai logar na conta que você quer integrar. E aí aqui ele já vai puxar pra você. Inclusive, gente, uma dica extra, que é uma coisa que eu tinha dúvida no início e eu também já vi vários alunos perguntando coisa do tipo. Que é, como é que é que eu vou fazer esse passo a passo de conseguir integrar a conta do meu cliente, por exemplo, com o site dele? Como é que eu vou conseguir esse acesso e tudo mais? E aí eu vou te falar, pela minha experiência, a forma que eu acredito que seja a mais tranquila pra isso, tá? Primeiro, é claro que você sempre tem a opção de perguntar pro seu cliente, pedir pra ele te passar ali o acesso, de forma privada também. Você fazer esse processo aqui de logar, né? Numa aba anônima aqui no seu computador mesmo, por conta própria, né? Logar aqui e acessar pra conseguir integrar isso no seu site. No entanto, uma forma que eu já vi que é bem útil, sim, e bem prática de você conseguir fazer isso, é, por exemplo, dentro de uma reunião com um cliente, você já logar lá numa aba anônima, ele vai ver que você tá numa aba anônima e não vai estar salvando essas informações. Você acessa o Instagram dele junto com ele, e é bom, inclusive, que caso tenha algum passo de verificação, ele já vai estar ao vivo com você pra conseguir verificar isso ao vivo mesmo com você, é bem mais prático. E aí você faz essa integração, que é esse passo a passo aqui, bem rapidinho, junto com o seu cliente mesmo, e depois que já tiver ativo o Instagram lá no seu plugin, né? Dentro do Smash Balloon, você mexe depois, posteriormente, na parte do layout. Mas pelo menos essa parte da ativação, você faz bem rapidinho lá, junto com o seu cliente, justamente pra ele não ter nenhuma ressalva de que você vai estar ali tendo acesso ao perfil, muitas vezes, pessoal ou empresarial dele. Ok? Então, só uma dicasinha extra. É claro que esse tipo de coisa é o tipo de coisa que você precisa, né? Conversar direitinho com o seu cliente e ver a melhor opção pra vocês. Mas, normalmente, é o que eu faço por aqui, ok? Então, bora lá! Eu vou clicar aqui pra logar com o Instagram, e aí ele vai me passar pra essa telinha aqui de permissão, né? de acesso à conta. Ele vai permitir, ele vai perguntar se pode ter permissão pra acessar as mídias, informações pessoais e tudo mais. Eu vou confirmar que esse aqui é o meu domínio. Você lê aqui direitinho e vê se ele tá integrando com o domínio certo. Vou confirmar aqui que sim. E aí, beleza, ó. Como eu já estava logada aqui no Instagram, né? Dentro desse navegador, eu tô aqui numa aba anônima própria. Já logada com ele, pra não ter nenhum risco de integrar com outra conta. Já apareceu aqui, certinho pra mim. E eu já consigo fazer essa integração com o feed desse perfil. Vou até fechar aqui. Não precisaria estar aberto, tá? De qualquer maneira, eu só deixei ali porque eu tinha acabado de entrar. E aí, esse era o passo a passo, assim, que às vezes é um pouquinho mais complicadinho pras pessoas, mas é só esse negócio mesmo de você estar logado no seu perfil e fazer essa integração. E agora é a hora que a gente vai mexer na parte dos feeds em si. Tem alguns outros pontos aqui que você não precisa se preocupar, como, por exemplo, umas informações mais avançadas de importar configurações já de fora, do Instagram. Enfim, isso aqui você não precisa se preocupar. A única coisa que talvez seja interessante é isso aqui, ó. Caso você queira preservar as informações que você colocar aqui, mesmo que o seu plugin seja desativado. No caso aqui, eu vou deixar isso aqui inativo, mas caso você queira ter essa segurança, né, de já ter ali umas informações salvas, mesmo que você desative esse plugin, aí é só você ativar essa opção aqui, beleza? Agora, a gente vai vir aqui, ó, no Instagram Feed, nessa primeira opção, All Feeds, que a gente vai criar um feed pra colocar no nosso site. Então, eu vou clicar aqui. E aí, é bem simples o passo a passo. Ele mesmo vai te orientando sobre o que é que pode ser feito. E como aqui tá dizendo, a gente vai clicar nesse botãozinho de adicionar o novo feed. E aí, você vai deixar selecionada essa primeira opção mesmo, né? Aqui são outras opções mais avançadas que você também não precisa se preocupar. É essa aqui que a gente vai usar. Vou clicar aqui em Next. E aí, você vai selecionar o perfil que você acabou de adicionar. Inclusive, você consegue colocar outros perfis também, mas no caso aqui, a gente só vai precisar de um feed, né, pro site. Então, vou clicar aqui em Next também. E aí, ele informa aqui pra gente que, infelizmente, o Instagram, ele não deixa ter acesso diretamente à imagem de perfil. Aquela bolotinha que aparece lá no Instagram, né? E aí, ele te pergunta se você quer colocar uma imagem personalizada pra isso. E sim, inclusive, eu até separei uma imagem quadradinha pra colocar como se fosse o nosso perfil aqui dentro do site. Então, vou colocar aqui sim. E já vou fazer o upload de uma fotinha aqui que eu separei. E já com a login que eu tô usando no tutorial mesmo. Inclusive, você consegue colocar uma bio aqui, né? Tipo, igual a bio que você coloca lá no Instagram. Aí, você copia e cola aqui também. Vou adicionar. E aí, beleza. Vou clicar aqui em Next pra gente continuar com o nosso feed. Caso você não queira colocar naquele momento, você consegue colocar isso depois também, tá? Essa fotinha de perfil aqui. E aí, ele vai te dar um tutorialzinho aqui. Eu vou só fechar, já que a gente vai estar conversando diretamente no vídeo. Então, vai ser mais tranquilo. Beleza. A primeira coisa que a gente vai mexer é nesse feed layout aqui. E aí, no modo básico, ele só dá a opção pra gente fazer esse modo de feed grid aqui pro Instagram, tá? O que já é de bom tamanho aqui pro nosso site. Nenhum outro cliente pediu assim, tipo, Ah, eu quero um feed assim especificamente. E tipo, esse aqui atendeu todas as minhas demandas até agora. Mas aí, caso você, por exemplo, precise de um carrossel, ou então outro tipo de grid aqui um pouco mais diferente, aí você precisa ir ali pra versão Pro do nosso plugin aqui, ok? Aqui embaixo, você vai definir a altura das suas imagens. Eu vou deixar como padrão mesmo. Nessa parte aqui do padding, você vai colocar justamente esse espaçamento que fica aqui ao redor. Por exemplo, se eu colocar aqui zero, vai ficar tudo coladinho um no outro. Às vezes, quando você quer colocar, por exemplo, um feed estendido ali embaixo, né, do perfil, isso aqui fica bem legal, tá? Quando você deixa tudo bem coladinho. Mas, no caso, eu vou deixar com esse cinco aqui mesmo padrão, porque eu vou colocar justamente mais ou menos nesse formato aqui mesmo. E aí, ele vai te perguntar também o número de posts que você quer mostrar pra desktop e pra mobile. Aqui, pra mim, tá aparecendo só esses oito justamente porque eu coloquei só oito posts lá nesse nosso perfil fictício. Mas, por exemplo, se eu colocar aqui seis, ó, ele vai mostrar menos, tá vendo? Eu vou deixar oito mesmo pra desktop. E pra mobile, eu vou colocar quatro. Eu quero que não fique muito carregado de informações justamente porque a função do site não é mostrar todo o feed lá do nosso Instagram, né? E sim, pelo menos, dar uma amostra pra pessoa clicar e depois ser direcionado pro perfil pra ter mais informações por lá. E aí, aqui embaixo, você vai selecionar também a quantidade de colunas que você vai separar essa quantidade de posts que você colocou. Pra desktop, eu vou deixar quatro mesmo. Por exemplo, se eu colocasse dois aqui, ele estenderia dessa forma, né? Vou deixar quatro desse jeito mesmo pra tablet. Eu vou deixar em duas colunas. E pra mobile, eu também vou deixar em duas colunas. Isso porque eu não quero que fique estendendo muito o nosso scroll dentro do mobile, tá? Acho que duas já tá de bom tamanho pra pessoa ver ali pequenininho o post e clicar e ser direcionado. Inclusive, você consegue pré-visualizar aqui do lado também, ó. Tem o responsivo que você consegue ver como é que vai ficar pra tablet e como é que é que vai ficar pra mobile. Beleza. Vou voltar aqui. E aí, a gente... E sempre que você for fazendo alguma coisa aqui nesse plugin, é sempre bom você ir clicando aqui em salvar, tá? Em cada passo que você for fazendo, por exemplo. A gente vê aqui no feed layout, já clica em salvar. Agora a gente vem aqui, por exemplo, no esquema de cores. E aí, se você muda alguma coisa, só clicar em salvar também. Aqui você pode, por exemplo, herdar do seu tema. É a opção que a gente vai deixar. Você pode colocar esse modo light aqui. Ele vai criar uma bordinha, um quadro branco ao redor do seu feed. O dark. E também customizado, onde você pode colocar cores especificamente pra essa parte aqui. Aqui, você pode mexer também nessas partes do botão. Por exemplo, aqui no load more, né? Que é pra carregar mais postagens. Eu vou deixar desativo. Mas você pode deixar ativo. Inclusive, mudar aqui, por exemplo, a palavra que você quer colocar, né? A expressão pra traduzir, por exemplo. Também modificar aqui a parte da identidade visual desse botão. Como eu não quero que a pessoa queira ficar explorando o nosso Instagram dentro do site, né? Que ela clique e vá diretamente pro Instagram depois. Eu vou deixar isso aqui desativo. Se ela quiser, ela clica aqui nesse botão pra conseguir seguir a gente no Instagram. Inclusive, esse outro botão eu vou customizar. Vou colocar aqui. Vou traduzir, né? Vou colocar siga nos... Siga... Siga nosso perfil. Siga nosso perfil. E aqui, eu vou colocar essa corzinha rosa aqui, né? Eu vou pegar o hexadecimal. Inclusive, ó. Colorzilla é essa extensão, tá? Vou pegar aqui esse hexadecimal. Vou deixar azulzinho no hover. E aí, beleza. Vou deixar desse jeito mesmo. E salvar. E basicamente, é isso, gente. Aqui tem essa opção aqui de Lightbox pra você que quer assinar o Pro aqui do plugin, né? Mas pra esse passo assim inicial, isso aqui já tá de ótimo tamanho pra gente pegar e levar lá pra nossa página. E como é que é que a gente vai conseguir levar isso pra nossa página? Através de um shortcode que a gente vai pegar desse nosso feed que a gente montou aqui. Eu vou clicar nessa opção de Embed aqui. E aí, ele vai passar pra gente aqui, ó. Esse pequeno shortcode que é o código do perfil que a gente vai carregar no nosso site. Então, eu vou copiar. E aí, eu vou lá na nossa página do Elementor mesmo, né? Vou aqui nas nossas páginas. Vou clicar aqui em Home, que é onde eu vou adicionar esse nosso feed. E vou abaixar aqui. Eu adoro esse layout desse site. Vou abaixar aqui. E eu vou colocar logo aqui embaixo, né? Embaixo desse Acompanhe Nosso Perfil. E sim, eu já deixei essa sessão montada pra poder facilitar um pouco a nossa vida aqui. Não ficar um layout, um tutorial muito demorado, com muitas informações desnecessárias. Mas, de qualquer maneira, só pra você ter aqui uma ideia. Isso aqui, eu montei um container, né? Coloquei o espaçamentozinho aqui. Deixei essa imagem grudada aqui no fundo também, desse cachorrinho mexendo no celular. Tem tudo a ver com essa sessão, né? Aí, no caso, no seu nicho, por exemplo, você pode usar um humano segurando o celular. Não vai ficar tão legal, mas, de qualquer maneira, vale a pena de você colocar também, se achar interessante. Aí, eu vim aqui em avançado, deixei ela aqui grudadinha aqui embaixo, né? Aqui do lado também, eu coloquei um container. E dentro desse container, eu coloquei um título. E agora, eu vou colocar um shortcode pra adicionar o nosso feed. E aí, eu vou vir aqui nos nossos widgets, né? Vou procurar pelo widget de shortcode. É um widget próprio do Elementor, pra gente conseguir colocar esse tipo de informação. E aqui, eu vou simplesmente colar o nosso códigozinho que a gente pegou lá do Smash Balloon. Aqui na pré-visualização, ele não vai aparecer aqui pra gente, só vai aparecer esse início e esse fim. Mas, se eu clicar aqui pra atualizar e visualizar a nossa página, ele vai aparecer certinho aqui pra mim, aqui embaixo, ó. Tá vendo? Já fica bem bonitinho aqui. E tudo certinho, já com as cores e tal, super combinando com o restante das coisas. E, é claro, né? Aqui, eu deixei já pré-montadinho. Mas, de qualquer maneira, ó. Se eu vir aqui, por exemplo, colocar aqui um container qualquer, né? E colocar diretamente esse nosso shortcode aqui, ó. Vou selecionar um widget, vou colocar aqui e colocar o nosso perfil. E atualizar, ele vai aparecer dessa mesma maneira também. E aí, você pode estilizar da forma que a sua criatividade quiser. Você pode colocar isso dentro de um quadro, pode estender isso por toda a tela também, ó. Você pode vir aqui no seu container mesmo, ao invés de boxe, de colocar a largura total. E aí, ele vai se estender por tudo, né? Só mostrar aqui pra vocês esse exemplo. Ó, tá vendo? Ele vai se estender aqui por tudo. E aí, você pode fazer aquilo, por exemplo, de deixar uma linha só lá no seu Smash Balloon, né? Tirar esses espaçamentos, tirar essa partezinha aqui. Tudo isso é estilizável por lá. Tirar esse botão, deixar grudadinho aqui embaixo. Enfim, o que a sua criatividade mandar? A partir desse momento, você já consegue ter o seu feed automático aqui no Instagram de uma forma super, super, super simples. E aí, gente, só voltando aqui pra conseguir mostrar um detalhe importante pra vocês. Aqui, ó, em Settings, né? Se você vier aqui nessa parte de Feeds, é onde você consegue setar qual é o horário exatamente que o seu website vai lá no Instagram, vai buscar as informações que tem lá e vai trazer pra cá. Então, por padrão, ele faz isso a cada 12 horas. E aí, ele faz isso uma hora da manhã. Mas você pode, por exemplo, colocar aqui a cada 30 minutos, a cada hora, a cada 12 horas, 24. Normalmente, eu deixo esse padrão de 12 horas mesmo, que já é de bom tamanho pra não ficar pesando muito ali no carregamento do site, né? Fazendo essas requisições o tempo todo. E, ao mesmo tempo, também já é o suficiente pra poder carregar as publicações novas que tiver por lá. E aí, você pode colocar um horário mais propício aqui pra você também e salvar as alterações. E, por fim, também, aqui, voltando em All Feeds, caso você queira editar um feed que já esteja criado, você pode vir aqui, ó, nesse feed, vir aqui editar, você pode criar novos feeds também, tá? Mas eu vou clicar aqui pra editar, só pra você ver que a gente chega na mesma informação que a gente tava antes. E aqui, ele aparece desse jeito pra gente. Uma opção também que a gente não mexeu é nessa aqui do header, mas, basicamente, aqui você consegue mudar essa parte aqui, ó. Por exemplo, se eu quiser que fique com um ícone um pouco menor, eu vou deixar desse jeito. Se você quiser colocar um novo avatar também, você pode adicionar uma imagem aqui, customizar o texto aqui também, colocar a bio, né, aquilo que a gente já tinha feito antes. E, no fim, salvar as informações e, ó, voltando aqui na nossa página, vou dar uma atualizada e vou visualizar aqui o nosso site novamente. Como você pode ver, aqui já ficou menorzinho do jeito que eu coloquei, tá vendo? E se eu voltar aqui, ó, e desativar isso, ele vai sumir aqui também. Eu vou salvar e vou atualizar a nossa página aqui e, ó, sumiu aqui também. Tá vendo? É bem simples, você consegue estilizar muita coisa aqui. A única coisa chata é que ele não aparece na pré-visualização do Elementor. A gente precisa visualizar o site no ar, mas, ainda assim, é bem tranquilo da gente conseguir mexer. Bom, gente, se você curtiu esse conteúdo, não deixa, né, de dar aquele likezinho pra conseguir apoiar aqui o canal e comentar também o que você achou, deixar suas sugestões ou o que você quiser aí embaixo nos comentários, ok? Eu adoro ler as mensagens que vocês deixam e, com certeza, isso vai apoiar pra caramba pra gente conseguir entender aquilo que vocês estão querendo consumir aqui no canal. Porém, antes de terminar esse tutorial, eu queria só dar um toque pra galera que é mais interessada em evoluir e quer se tornar um profissional completo nesse universo de webdesign. Se você, daí, quer aproveitar esse ano pra dar um próximo passo na sua carreira e, verdadeiramente, aprender a criar sites que são impressionantes de uma maneira pelo menos 10 vezes mais rápida do que a forma tradicional, eu te convido a clicar no primeiro link da descrição e conhecer o nosso treinamento Zepro, que é o treinamento onde a gente ensina a criar sites impressionantes de uma forma super rápida, bem mais rápida do que a forma tradicional e também é o mesmo treinamento utilizado pela equipe aqui da Escola de Sites, né, pra gente saber tudo o que a gente sabe e passa aqui pra vocês. Por hoje, então, eu vou ficando por aqui e até o próximo tutorial. Tchau, tchau! Tchau!